Oi meninas, tudo bem? Peraí Oi meninas, tudo bem? Oi meninas, tudo bem? Hoje eu e Thierry estamos aqui para fazer a avaliação do shampoo e condicionador com elastina da gota dourada Você pode mostrar para as meninas? Oi meninas, tudo bem? Essa é a Melixinha E a Melixinha Então Thierry o que a gente vai mostrar para as meninas hoje? O finalizador da linha Ativos da Natureza Você pode pegar para a vovó? Aham É o outro, bem? É o outro É o outro Vira de frente Esse é o finalizador Ativos da Natureza Gente, eu considero esse produto perfeito Estou aqui para a vovó ler mais uma vez para as meninas Tchau 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 Tchau